Salve pessoal aqui do YouTube, tudo bom? Vocês estão legal? Tá tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, mas se você estiver vendo esse vídeo a qualquer hora, você comenta aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né não? Os três juntam, né? Ao mesmo tempo também. Faz como vocês desejar. Esse jogo aqui, cara, é o Alice Madness Returns. Eu tô tentando fazer a saga de trazer gameplays aí pra vocês, mostrando jogos de A a Z do Game Pass. E esse aqui é o jogo de hoje, e é um jogo onde você fica grande, fica pequeno, né? E você tem faquinha, e você tem esquiva. É um Elden Ring de boneca. Não, eu tô brincando. Esse jogo aqui, eu achei bem legal, a história dele é bem diferente, bem sombria. É Alice no País das Maravilhas, porém com uma história mais dark, totalmente diferente, porém igual. Eu buguei falando isso, mas é mais ou menos isso. E aí você tá no mundo dela aqui, né? E você tem que matar os inimigos com sua faquinha, sua espada vorpal. E você consegue também dar tiro também, você dá tiro também, ó. Tratatá, tá vendo? É, você mira, você dá tiro, tiro de pimenta. Tiro de pimenta. É tipo o Agumon do Digimon, né? Bafo de pimenta. Aqui tem como passar? Não, não tem. Cadê os inimigos? O inimigo não tá aqui, porque o que eu fiz? Mas eu já matei os inimigos antes de gravar, porque eu sou um animal, né? Vamos voltar aqui pela... Não, não vamos voltar não, porque a gente tem que ir pra ali, ó. Cadê os inimigos? Não tem, porque eu matei tudo. Vamos seguir pra lá, pra aquele canto lá. Vamos ver se eu consigo chegar naquele canto lá. Cara, o jogo é bacana e eu particularmente tô curtindo o jogo. Eu sou péssimo, cara. Eu sou péssimo em qualquer tipo de jogo, mas eu me esforço. Eu sou um gamer fake. Jogo tudo, zero nada. Ah. Eu não posso xingar no YouTube. Vai dar vontade. Que delícia. Ai, pula lá, desgraça. Vamos ver aqui. Pular da beiradinha. Isso, isso, isso. Isso, pronto. Vai, vai. Isso. Aí, ó. Consegui. Daqui, eu não sei onde tem que ir. Opa, tem um nariz de porco ali, ó. Tira lá, tira lá, tira lá. Enche lá o nariz de porco. Isso, muito bom. Vai. Esse nariz de porco, ele me leva pra algum lugar. Cara, a jogabilidade do jogo é gostosa, é boa. É boa. Se você ver alguma coisa acontecendo de errado aí, sou eu controlando mesmo. O problema está entre o monitor e a cadeira, tá? Não se preocupem. Tá vendo? Eu atirei pimenta no nariz do porco e aí liberou aqui, ó. Pra eu poder vir pra esse lado aqui. Aí, ela recupera as memórias dela, né? Que são perdidas, porque no começo do jogo, ela está no psicólogo, cara. Ela está tentando achar o Wonderland dela, porém, a mente dela está tão destruída que o Wonderland dela virou um inferno, entendeu? Isso aqui era pra ser o Wonderland dela. Mas ela virou uma gótica trevosa. Até que é bem bonita, né? O nome da personagem é Alice Liddell, que é realmente o nome da personagem da Alice no País das Maravilhas. E aí, tá vendo? Eu tenho que fazer os pulinhos, eu tenho que fazer as coisas, ó. Olha lá. É bacana o jogo, cara. Ó. Esse dente, se eu não me engano, serve pra você... Pra você poder upar as suas habilidades no jogo, que eu acho que tem habilidades, né? Vai, 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 vai. Aí, ó. Consegui. Estou conseguindo, estou conseguindo. Quero mostrar o inimigo pra vocês. Cadê os inimigos? Aí, ó. Eita porra, a mulher está chorando petróleo. Olha aí, cara. Petróleo. Que isso? Gosma de petróleo. Ó. A jogabilidadezinha é bem parecida com Zelda. Sabe, tipo... Você foca no inimigo e bate. Tem esquiva. Você pula. Você atira. É... É bacana, cara. Eu curti a jogabilidade. A jogabilidade até então eu não tenho nada a reclamar. A história também parece ser bem legal. Ó. Eu posso fazer isso. Eu posso atirar no inimigo. Ó. Devil May Cry. É o Dante das Maravilhas, ó. Que delícia, cara. O jogo é gostoso. A jogabilidade dele é gostosa. Nunca tinha jogado esse título aqui. Ele é do Xbox 360. Eu estou jogando no Series S. Esse jogo tem no Game Pass. Aproveitem aí. Se você gostar do jogo, assina o Game Pass aí. Alô, Microsoft. Patrocina. Ali, ó. Tem um lugarzinho pra cá. Ah, pô. Olha aí. Sacanagem, hein? Ah, achei que fosse cair. Aí aqui tem que pular por cima do petróleo, é isso? Eita. E olha lá. Porra, como é que eu vou pular por cima do petróleo aí, meu amigo? Ah, ela dá uns pulos a mais. Ó, 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 ó. Ah, ó. Entendi, entendi. Vocês sacaram? Eu também saquei, ó. Ela dá uns pulinhos a mais aí. Bate, bate, bate. Isso, ó. Basicamente, a luta é isso aqui. Claro que deve ter mais coisa mais pra frente, né? Deve ter bastante coisa diferente. Eu acho que não vai ficar sendo... Porra. Eu acho que não vai ficar sendo só isso, né? Pera de pegar uns dentinhos aqui. Aproveitar que eu estou aqui, né? Não custa nada. Dá um pulinho. É tipo ali, você dá seus pulos e vambora, ó. Mas o jogo é bem bacana, cara. O cenário é bem construído. Apesar de ser um jogo antigo. É um jogo antigo. É um jogo de 360 ainda. É da... Né? É de outra geração. Mas é um jogo... Eu estou achando bem bacana, cara. Não sei se teve algum melhoramento pro... Olha lá, ó. Eu posso esquivar até... Ó. Até pulando eu posso esquivar. Ó. Eu não sei se teve algum melhoramento. Por parte de ser pro Series S. Eu acho que não. Muito massa a gameplay. A jogabilidade é muito bacana. Não tenho do que reclamar. Cara, jogo bom. A gente já sente que o jogo é bom quando a gente está assim, nessas... Nessas pequenas partes, assim, de gameplay, cara. Muito gostoso o jogo. Ó. Isso aqui tem que esquivar, ó. Bacana, cara. Eu estou curtindo. Se você estiver curtindo aí também, manda logo um supimpa. Se você já jogou esse jogo, me conta como foi a experiência aí jogando ele. Se você zerou. Como que é o resto das coisas dele. Eu não fico triste de saber, não. Eu vou ficar mó feliz se você comentar aí. Se você já platinou, já jogou. Os segredos, as coisas. Fiquem à vontade, tá? O canal aqui é de vocês. Eu aceito dicas. Aceito tudo. Recomenda pra mim um jogo com jogos pra eu jogar na Twitch lá também. Que vai ser bacana. A gente joga lá ao vivo, interage, brinca. E vai ser bom demais. Beleza? Bom, pra cá eu acho que não tem nada. É isso, pessoal. Eu vim aqui só pra mostrar a gameplay pra vocês. Eu estou fazendo essa série aí de jogos do Gamepad A a Z. Tá? O único jogo que eu, até agora, que eu dropei foi o Seven Days to Die. Né? Se vocês forem lá ver, vocês vão entender o porquê. Eu achei bem... É triste, triste, bem triste. Mas é isso. Espero que vocês gostem do vídeo, do conteúdo, desse bobo que vos fala. E vou ficando por aqui. Beleza, pessoal? Grande beijo. Me segue na Twitch. Twitch.tv barra Buja Verso. Vamos brincar, vamos zoar, vamos se divertir. Entre em nossos grupos. Corre, Alice. Corre, Alice. E por aqui, eu me despeço. Grande beijo. Fui! Fui!